Fala galera, aqui é o Guilherme Spilak, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu mostro a vocês como tirar músicas de ouvido. Se liga! Tirar música de ouvido é um exercício de percepção. Então é bom você dar uma estudada naquela questão dos intervalos, conhecer melhor os sons, as relações entre eles e tudo mais, para que isso fique um pouco mais fácil, para que você se sinta mais confortável na hora de tirar uma música de ouvido. Eu vou deixar o link de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, aqui para vocês darem uma olhada, que fala a respeito desse começo, então de como desenvolver melhor o seu ouvido. A ideia aqui é desenvolver uma escuta mais ativa, e a capacidade de reproduzir as melodias que você ouve. Uma vez que você ouve com clareza, e consegue repetir com clareza, o próximo passo vai ser procurar no braço da guitarra. Esse processo inicialmente pode ser meio tortuoso, meio cansativo e doloroso, mas conforme você vai evoluindo essa percepção, ele vai ficando mais rápido, mais fácil, mais natural. Quando eu gravei o primeiro disco do String Breaker and the Stuff Breakers, em 2015, o contrabaixista era o Robinho Tavares. Eu vou deixar o link aqui também para vocês ouvirem esse disco. E esse cara tem um ouvido fenomenal, e uma conexão entre o que ele pensa de música com o braço do contrabaixo absurda. Quando você chega no nível de percepção como o do Robinho, você faz o que ele fez no String Breaker and the Stuff Breakers, por exemplo. Ele veio aqui em casa, sentou aqui do meu lado, neste ângulo que vocês estão vendo agora, que é o ângulo do meu home studio. Ligou o baixo, ouviu a música e falou, tá bom, vamos gravar, e tocou a música inteira. Então, tipo, ele se inseriu naquele universo e conseguiu dialogar, ouvindo o que estava acontecendo exclusivamente, como se ele tocasse na banda, assim. Foi uma coisa impressionante, eu nunca tinha visto nada assim na vida. Me chocou. Foi uma coisa que eu falei, pô, eu preciso estudar mais, hein. Enfim, então, anos passaram, a gente vai estudando, vai melhorando, não significa que eu esteja nesse nível de diálogo, mas, pra mim, tem sido um exercício. E aí eu quis compartilhar aqui com vocês a minha metodologia, né. Pro vídeo de hoje, eu escolhi uma música do álbum Dave Brubeck Quartet, do pianista Dave Brubeck, que tem um tema muito elegante e é muito simpático também, é um tema em 3x4 chamado True to Get Ready. Quem toca a melodia é um saxofonista chamado Paul Desmond, e eu escolhi uma música que não tem a ver com rock, que não tem a ver com guitarra, justamente pra vocês sacarem que o que importa é o som, né. Eu vou tentar reproduzir a melodia que o saxofone toca nesse tema. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero valorizar a questão do som. Então, o que importa é o desenho melódico, e não aquela coisa de ver a casa que o cara tá tocando, reproduzir o timbre da guitarra do fulano, coisa do tipo. Então, é a música pela música, né. Essa questão de organizar os sons na cabeça e reproduzir eles no instrumento que porta a nossa voz, que no meu caso é a guitarra, no seu caso pode ser a guitarra também, como pode ser qualquer outro instrumento, né. Você consegue executar as melodias em outras vozes e tudo mais, e é bem interessante esse exercício. Inclusive, sair do universo da guitarra é legal, porque te tira também daquelas coisas que são mais comuns, né. Solos de guitarra tem os padrões, tem aqueles clichês, as frases icônicas e tudo mais, e quando você cai nas linguagens dos outros instrumentos, não tem necessariamente essas coisas que estão tão articuladas na digitação quanto a gente tem na guitarra. Então, vale a pena pra desenvolver a musicalidade também, e pra procurar o som sem aquela roubadinha de ir no YouTube e ver a mão do cara, sabe. Então, é legal fazer isso. Enfim, essa música... Eu conheço esse disco tem um tempo, mas eu nunca tirei essa música. A gente toca a Take 5, que é o clássico desse disco, com o String Breaker, né. Tem uma versão Safe Sessions dela, eu vou deixar o link aqui também pra vocês ouvirem. Mas True To Get Ready é uma música que sempre me pegou por esse tema em 3x4, que alterna a sessão de solo no 4x4, né. Então, ela fica simpática, assim. É um tema feliz, sabe. Ele deve ser maior e tal. E é uma melodia que eu gosto bastante, eu acho ela simples, mas muito bem resolvida. Bom, e eu vou tocar ela aqui nos monitores, porque o YouTube é cheio de encrencar quando a gente insere áudios que não são nossos, né. Então, vocês vão ouvir ela captada pelo meu microfone, que tá aqui. E se vocês quiserem, eu vou deixar também o link pra vocês ouvirem essa música e esse disco na íntegra, que vale muito a pena. É muito legal esse disco. E o tema é esse aqui, ó. E foi o tema. Se vocês repararem aqui, tem aquela história da alternância dos compassos, né. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Então, já é legal sacar isso. Tem um acento que lembra o Just Feel, né. Esse acento de swing, que é o... Já tem esse feeling mais jazzístico na interpretação. E aí, a ideia é tentar copiar a melodia. Então, primeiro eu vou usar a voz pra isso, porque é o instrumento mais fácil. Não preciso procurar casas nem nada. E vai ser um jeito de me ajudar a decorar essa melodia. Então, eu vou ouvir de novo. É isso que acontece aqui. Essa é a primeira nota, né. E aqui a gente faz, a gente procura ela, né. É um Mi. Agora, vamos ver essa melodia, então. Meio tom, né. Agora, subiu mais, né. Sol. É bem dentro da escala, né. É bem linear aqui, ó. Volta pro Mi, né. Próxima frase, né. Faz o mesmo desenho melódico. Provavelmente são as mesmas notas. Vamos tentar. Opa, era pra frente, hein. Isso aí. Às vezes acontece. Dá a mão aí pra um lado e a melodia que você tá cantando aí pra outra. Então, aí você volta e procura na guitarra o som que você queria. Porque a sua cabeça é quem manda, né. Então, você não tem que voltar a sua voz pra onde a guitarra foi, sim. Encontrar na guitarra o som que você cantou, né. Foi o que aconteceu aqui. Eu tinha que ir pro Si. E a minha mão me jogou de volta pro Mi, né. Então, eu cantei o... E toquei o... Não deu, né. Então, tinha que ser... E agora? Aqui tem nota, hein. E agora, José? De novo, vai. Ah, uma coisa que me ajuda é a seguinte, né. Naquela história de estudar os intervalos, as segundas vão ficando mais claras na cabeça, né. Segunda maior, segunda menor e tudo mais. E você vê na melodia, que é uma nota que vem depois da outra e é um sentido de escala. Então, a percepção de segunda maior e menor me ajuda no... Segunda menor, segunda maior, então eu sei que é meio tom depois um tom, porque as segundas estão bem frescas na minha percepção, né. Então, seguindo aqui pro... Essa é a melodia dessa terceira frase. Vamos conferir. Então, se eu tava no... Então, se eu tava no... Volta aqui pro... Ó, aqui é longe, hein. Parou... Parou... Não é nem tu, nem ó... É tu... Longe de novo, hein. Não sai mais aqui, então. Olha só... Olha só... Não... 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 Opa... Opa... Eu tô insistindo nesse... Eu tô meio burro, eu acho, não sei... Né, a frase final é mais simples e intuitivo. Então, uma coisa... Se você tá começando esse processo... Ainda é muito difícil pensar na frase inteira, vai pensando se os próximos sons são mais altos ou mais baixos. Pegando essa frase... É... Do final aqui, pra exemplificar... Tá... 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 Ó, agora é aqui, né. Tá... 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 E aí, você consegue cantar a melodia do tema inteira? Vamos tentar, ó. Deu certo. Tá, 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 tá Esse... Isso não tá legal. Aqui é longe. É melhor aqui mesmo. Também tá bom. Tá fluido também. Eu posso usar o Ré no B do 4. Que fica mais fácil pra mão. Então... Aí você treina pra deixar natural. De novo tentando tudo. Rolou, né? E aí se você quiser improvisar no caso desse tema. Você pode olhar a harmonia também. Vamos ver o que o baixo tá fazendo pra entender os acordes. Vamos voltar aqui. Pum... 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 E aí começa um alquimbezo. Pum... 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 É o Dó, né? Dó... Aí, se você estudou intervalo... Olha que legal. Próxima nota... Pum... 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 Para a quinta, então. Então, um, quatro, um, quatro, cinco. Agora ele caiu, né? Então, acho que é Fá, Mi, Fá aqui no terceiro. E... De novo, o Dó, Fá, Dó. Então, essa música, se você olhar as notas, né? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tem Dó maior. E os acordes também colaboram para a gente reforçar essa ideia de tonalidade Dó maior. Então, na hora de improvisar, se a base continuar nessa levada, você pode tentar as notas Dó maior. E se você for procurar o resto das melodias que estão nessa música, você pode ir já direcionado nas notas da escala de Dó maior. Se você conhece a escala de Dó maior pelo braço da guitarra, fica muito mais fácil desenrolar as melodias também, né? Mas, você viu que num primeiro momento, o importante foi o som. Então, eu achei a melodia sem ficar pensando que nota estava tocando, que escada estava tocando. O importante era entender realmente o que a melodia desenhava, né? Então, depois disso, é que a gente pode analisar e aí jogar com as regras ao nosso favor. Mas é muito interessante fazer esse exercício de ir atrás do som pelo som, sabe? Eu acho que te ajuda quando você pensa nos... A colocar isso no braço da guitarra também. Então, tentem aí exercitar essas ideias também, pegar melodias, tentar tirar na guitarra, tentar tirar as músicas inteiras, os solos e tudo mais. Esse foi o primeiro passo, né? Pegar uma melodia acessível e desenvolver ela pelo instrumento. Conforme você vai pegando experiência, né? O seu ouvido vai ficando mais ligeiro, a sua capacidade de procurar a nota na região certa vai aumentando, você pode ir complicando esses desafios. Então, colocando novas linguagens ou coisas mais rápidas e tudo mais. E a dica que eu deixo para vocês também, o YouTube desacelera os vídeos. Vocês sabem, né? Aqui embaixo, naquela engrenagenzinha, você pode mudar a velocidade de reprodução. E aí, com isso, você pode abaixar a velocidade das músicas e ouvir as frases mais espaçadas. E quando você faz isso, você consegue ter mais tempo para identificar aquele sonho específico que passou muito rápido. Então, é um bom exercício também. Se você não está conseguindo cantar uma melodia, porque a frase é muito rápida e você não está tendo tempo de entender, abaixa um pouco a velocidade, tenta ouvir ela devagar. E aí, depois, você vai construindo de novo essa frase até ela chegar na velo. É isso aí. Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Que vocês usem essas ideias. Tentem aí tirar músicas de ouvido, começando pelas melodias, depois complicando mais, tirando os solos mais complexos e coisas do tipo. Façam esse experimento. Isso vai ajudar muito na musicalidade de vocês, a pensar mais através dos sons e não pelos blocos, desenhos e tudo mais. E a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Clica no joinha aí. Clica no sininho também, que você vai ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. Toda terça, ao meio-dia, tem vídeo aqui pra vocês. Até a próxima semana e valeu! Clica no sininho.